Fala, galera! Hoje a gente vai fazer calma, calma, calma. Não é cupim. Esse daqui, meus amigos, é Denver. Denver Steak. Olha o grau de marmoreio dessa peça. Você pode fazer o steak inteiro? Pode. Grelha de um lado, grelha do outro. E aí, bota no andar de cima pra finalizar o ponto. Mas vai ficar algo mais fácil. Não vou usar o steak inteiro. Compre ele resfriado, eu corto em pequenos steaks. Então, se fossem quadrados, eu levo pra grelha. E aí, vamos fazer isso? Steaks de dois dedos aproximados. E faz. Interessante, já que você deixou quase um formato de quadrado aqui, não. Aqui você vai grelhar só um lado e grelhar o outro. Mas como você deixou já um quadrado aqui, você grelha um, dois, três, quatro. Galerinha, tá aqui nosso steak. Bora. A melhor hora. A hora do chiado. Chegou aquela hora, meus amigos. Aquela hora, ó. Maravilhosa. E agora, meus amigos, vamos ao resultado do nosso Denver Steak. E aí? E aí? Deu bom, não deu não? O que é que vocês acham? Rapaz, vem. Com um salzinho. Com um salzinho. Aquele salzinho pimenta. Estilo... Salt Bay. Aqui, ó. Desmanchando. Coisa linda. Valeu. Valeu. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.